O Março Amarelo é o mês da conscientização sobre a endometriose. Só no Brasil a doença afeta cerca de 7 milhões de mulheres e no mundo todo são aproximadamente 176 milhões de casos diagnosticados. A doença é benigna, mas está associada à infertilidade, que afeta cerca de 30 a 50% das pacientes com endometriose. Além de estar relacionada também à naturalização da dor pélvica enfrentada pelas mulheres, um pensamento frequente na sociedade que precisa de transformação. Sobre este assunto, eu conversei com a ginecologista e vice-presidente da Comissão da Endometriose, Márcia Mendonça Carneiro. Olha, a endometriose é uma doença benigna, que ela é caracterizada pela presença do tecido que menstrua, que é como se fosse um tapete que reveste o útero, o endométrio, fora do útero. Então, a gente vai achar na superfície da bexiga, nos ovários, no intestino, pode aparecer até no aparelho respiratório. A doença é antiga, ela é descrita pela primeira vez em 1860, mas, ultimamente, com os avanços nos métodos diagnósticos, a gente tem conseguido identificar mais a doença e a própria questão das mulheres também, porque a doença causa dor pélvica, então cólicas muito intensas, dores durante a relação sexual e dificuldade para engravidar. E as mulheres estão cada vez mais antenadas e correndo atrás dessa doença que é benigna, mas compromete muito a qualidade de vida. E há uma dificuldade no diagnóstico, certo? Uma demora na percepção desse diagnóstico, por quê? A doença, entre você começar a ter o sintoma e chegar ao diagnóstico, pode levar de 3 até 12 anos. Aqui no Brasil, a média é mais ou menos de 7 anos e as mulheres passam em torno de 4 a 5 médicos. E por quê? Por causa dessa quantidade de sintomas, porque dor em mulher é normalizado, tanto pelos profissionais de saúde, quanto pelas próprias mulheres. Pela dificuldade diagnóstica, o avanço nos métodos de imagem, tanto na ultrassonografia, quanto na ressonância, ele é recente e ainda assim ele quer um profissional com uma especialização adequada para, com técnicas diferenciadas, fazer o diagnóstico da doença. A doença não tem uma causa específica, a gente vai ter fatores genéticos, fatores individuais, é uma doença inflamatória, então o estresse oxidativo que vem dos disruptores endócrinos que estão no ambiente e vão ajudar a modular a doença, da alimentação inadequada, do estresse próprio físico e psíquico. A gente tem inúmeros fatores. A gente tem a questão do adiamento da maternidade, que é uma realidade também das mulheres. E tem uma própria questão das próprias mulheres aceitarem que talvez sentir dor seja normal e que ela não pode fraquejar e talvez por isso muitas levem anos achando que aquilo faz parte do ser mulher quando não deve fazer parte. E em relação ao tratamento, o que há de mais avançado hoje recomendado? Infelizmente, até o momento a gente não tem um tratamento que pare a doença, cure a doença. O que nós fazemos é silenciar os sintomas e tentar melhorar a qualidade de vida. Então o tratamento vai desde atividade física, uma dieta anti-inflamatória com redução de ultraprocessados, mais grãos, ômega 3, fisioterapia, acupuntura e aí nós temos suspensão da menstruação por vários métodos hormonais que pode ser feito de maneira segura por longos períodos, só não deve ser feito para aquelas que querem engravidar. E aí se há infertilidade é preciso avaliar a mulher e o parceiro também e em muitas situações a opção vai ser a fertilização in vitro que é o bebê de probeta. E há uma idade mais frequente em que as mulheres descobrem a doença? É, é uma doença de mulher jovem porque ela é uma doença que depende do hormônio feminino, do estrogênio. Não é rara em adolescentes, então a gente desconfia daquelas meninas que ficam tendo cólicas todo mês, que vão parar em pronto atendimento, que falta lá uma escola. Mas as mulheres nos 25 aos 35 anos a gente começa a fazer o diagnóstico, temos visto cada vez mais precocemente porque com as campanhas de conscientização as mulheres estão cada vez mais atentas e indo buscar ajuda, elas entram na internet, elas leem e elas começam a acreditar, não, isso que eu estou tendo não é normal. Uma outra questão é que existe tratamento cirúrgico, mas ele é restrito para situações muito específicas, é preciso um cuidado porque a doença às vezes atinge o intestino, atinge o aparelho urinário, então essas cirurgias, quando indicadas, precisam ser feitas por equipes multidisciplinares, com ginecologista, com urologista, com especialista em intestino. Então a grande questão do cuidado dessas mulheres é que ele seja feito por equipes multidisciplinares. E daí a complexidade no tratamento da doença que exige toda essa equipe. No SUS, como é o acesso a esse tratamento? Há poucos centros no país capacitados que conseguem fazer esse atendimento pelo SUS. E mesmo na rede privada da saúde suplementar, isso é difícil de a gente ter profissionais, equipes altamente capacitadas, embora o Brasil tenha muitas equipes, produz a ciência, tem relevância internacional, isso vem avançando, isso é uma luta da própria Sociedade Brasileira de Ginecologia, a FEBRASGO, junto com a Sociedade Brasileira de Endometriose, de capacitar profissionais de saúde, de educar a população sobre a doença, e de trabalhar para que a gente tenha esse acesso universal a tratamento para essas mulheres.